Huor, um dos maiores guerreiros do Zedain da Primeira Era, e sua esposa Rian. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Huor e Rian, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Huor era o filho mais novo de Galdor, senhor de Dor Lomi, e neto de Hador Lorindol. Huor era, por sua vez, o pai de Tuor e avô de Earendil. Huor tinha os cabelos louros e olhos azuis da casa de seu avô, e era considerado um dos mais altos do Zedain, perdendo apenas para seu próprio filho Tuor. O nome Huor foi adaptado para o Sindarin a partir da língua dos Edain. Nas etimologias publicadas no volume 5 de A História da Terra-média, Huor do Noldorin deriva do Eldarin comum, e significa algo como Vigor de Coração, Coragem. Huor, como foi dito, era filho de Galdor e neto de Hador Cabeça Dourada, o próprio fundador da casa de Hador, que era a terceira casa dos Edain a ter entrado em Beleriand. Nasceu em 444 da Primeira Era, em Dor Lomi, no sudoeste de Hithlum. A mãe de Huor e de seu irmão Húrin era Harith, filha mais velha de Halmir, chefe dos Haladin, o povo de Haleth, a segunda casa dos Edain a chegar ao oeste. Seguindo o costume dos homens daqueles dias, Huor e seu irmão mais velho, Húrin, foram criados por seu tio Haldir, o então chefe dos Haladin de Brethil. E assim, eles moraram naquela floresta na época da Dagor Bragolach, em 455 da Primeira Era. Embora fossem muito jovens para ir à Guerra Aberta, eles foram com os Haladin para destruir uma legião de orques, que havia chegado à floresta. Os orques foram derrotados, e a floresta teve paz por muitos anos depois, mas Huor e seu irmão foram cortados da força principal. Ulmo enviou uma névoa para ajudar na fuga, e eles recuaram através do Brethiark, para o norte de Dynbar, nas sombras de Crissaegrin, de Gondolin. Vendo que eles estavam perdidos e cansados, Thorondor enviou duas de suas águias para resgatá-los, e eles foram carregados pelas montanhas para o reino oculto do rei Turgon. Ulmo havia alertado Turgon para olhar com bons olhos para os homens da casa de Hador, e assim ele deu as boas-vindas aos irmãos, e eles ficaram em Gondolin por quase um ano. Embora a lei de Gondolin proibisse qualquer um de sair da cidade, Turgon abriu uma exceção, porque as águias haviam carregado Huor e Húrin, e assim eles não tinham ideia clara de onde Gondolin ficava. As águias os levaram, e eles retornaram para a casa de Galdor, em Dorlómin. Turgon os havia amarrado sob um juramento de silêncio, e nunca foi dito onde eles tinham passado todo aquele ano. Quando Huor se tornou adulto, casou-se com Rhian, filha de Belegund da casa de Beor, e eles conceberam um filho. Huor nomeou seu filho antes mesmo de seu nascimento de Tuor. Dizia-se que Rhian era gentil de coração, amante de árvores e flores silvestres, e era conhecida como cantora e criadora de canções. Rhian é Sindarin para a presente da coroa, juntando Ri, coroa, guirlanda, mais An, presente. Rhian nasceu em 450 da Primeira Era. Ela era apenas uma jovem quando a Dagor Bragulath entrou em erupção e foi perdida por elfos e homens em 455. Após a derrota, seu pai Belegund tornou-se companheiro de Barahir, que contestou o domínio de Morgoth sobre Dorthonion. Mas em 456, quando Morgoth apertou seu domínio sobre a terra, Rhian foi levada em segurança com as outras mulheres e crianças por Emeldir, a esposa de Barahir. Os refugiados finalmente chegaram a Dorlómin por Brethel. Foi assim que Rhian veio a ter contato com Rhôr, já que este vivia em Dorlómin e ambos eram da linhagem dos respectivos chefes de suas casas. Dois meses após o casamento, os senhores élficos reuniram um grande exército para atacar Morgoth, e Rhôrin e Rhôr foram juntar-se àquele exército comandando a convocação de Dorlómin. Esta foi a grande batalha que veio a ser chamada de Nirnaeth Arnoedjad. Rhôr estava com as forças de seu irmão sob as muralhas da torre do Alto Rei Fingon em Barah de Æthel, e seus exércitos estavam dispostos nos bosques nas encostas orientais da Zered Wethryn, de modo que Morgoth não pudesse vislumbrar seus números. Turgon também saiu de Gondolin com seus exércitos pela primeira vez desde que a cidade foi construída para se juntar a essa batalha. Após seis dias de luta, a batalha virou para Morgoth, e os elfos foram derrotados. Turgon recuou para o sul para retornar aos seus salões em Gondolin, e Rhôr e Rhôrin, com o remanescente das forças de Dorlómin, ficaram atrás dele para proteger sua retirada. Antes de se separarem, Rhôr profetizou a Turgon que uma nova esperança surgiria dos dois, dizendo, De vós e de mim, uma nova estrela há de surgir. Isso mais tarde provou ser verdade, pois seu filho Túr se casou com a filha de Turgon, Idril, e seu filho foi Earendil, que se tornou uma nova estrela. Então veio a última resistência dos Homens de Dorlómin, que defenderam o passo do Sirion contra as hostes de orcs e criaturas do inimigo. Eles recuaram lentamente até chegarem ao pântano de Serech e ao riacho de Rivell, e lá eles e seu exército permaneceram firmes. À medida que o dia escurecia naquela última batalha desesperada, Rhôr foi morto por uma flecha envenenada em seu olho. Era o ano de 472 da Primeira Era, e Rhôr tinha 28 anos de idade. Seu corpo, junto com o de muitos elfos e homens, foi para uma grande colina no meio de Anfalglith, que depois foi chamada de Houth en Nirnaeth, Monte das Lágrimas. Rian, sem saber do destino de seu marido, partiu para o ermo em busca de notícias. Ela deu à luz Tuor, e o entregou aos cuidados de Anael, dos elfos cinzentos de Mithrim. Rian fez seu caminho para Houth en Nirnaeth, e morreu de tristeza no monte. Ela tinha apenas 22 anos quando morreu, em 472 da Primeira Era. A história de Rian, os avós de Earendil, o marinheiro, cuja história também será mostrada aqui em vídeo próprio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fonteiro no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TG Aslan